E aí pessoal, vocês estão se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, já faz bastante tempo que eu mostro aqui nos vídeos Essa galeria um pouco mais simplificada com algumas funções de inteligência artificial E principalmente uma boa organização das minhas fotos e dos meus vídeos E ela é uma simplificação do Fotos, que é um aplicativo que vem pré-instalado em quase todo o celular hoje em dia Mesmo que não seja um celular da Google E eu quero comentar um pouco de quais galerias eu utilizo em vários dos celulares que eu utilizo para testes aqui no canal Que eu utilizo no dia a dia E não vou me enrolar muito mais, antes da gente prosseguir, apenas um pequeno aviso O download dessa galeria você encontra aqui na descrição, mas ela tem alguns poréns Primeiro que ela só vai funcionar, infelizmente, para quem tem o Android acima do 8.1 E não fica achando que eu estou falando que essa é uma galeria única, exclusiva, inovadora e tal Não, é uma galeria simples, eu gosto de como ela funciona E existem várias outras que eu vou comentar um pouco melhor nesse vídeo também Mas ela é uma galeria da Google Então já que alguém vai acabar espionando as minhas fotos de um jeito ou de outro Pelo menos que seja a Google que já espiona todo o resto das nossas vidas Então vamos parar de enrolar É uma galeria bem simples, eu já utilizo ela há bastante tempo aqui no canal Mas ela tem algo bem útil que eu acho que é essencial para uma galeria aqui que você utiliza muito Que é assim que você abre, você vai ter a opção de deixar as pastas com as alterações mais recentes logo de cara Então eu posso clicar aqui em mais recentes Posso deixar claro os nomes de A a Z, ela funciona também com a tela em pé Mas eu geralmente deixo aqui em recentes e aí se eu tiro alguma foto Editei, fiz o download Assim que eu entro já vai ficar aqui E essa aqui é a organização básica e simples dela Eu posso entrar aqui na minha câmera e tem algumas fotos aqui que eu tirei para a gente já comentar também E se eu quiser vir aqui em alguma foto específico Isso daqui é o que eu tenho Eu tenho a opção de editar e não tem nada de muito complexo Eu posso apenas aplicar algum filtro ou fazer um recorte simples Se eu quiser também posso girar Essa opção de automático que vai basicamente fazer alguma correção Não é nada muito complexo também Com relação a edição é isso E eu posso é claro editar em algum outro app Se eu tiver a opção de editar nele Posso compartilhar aqui com uma opção bem simples também Nada muito complexo E por fim, caso eu venha em informações Eu posso ver a pasta exata onde ela está Data de criação, nome completo E algo essencial para mim que é aqui a qualidade da imagem Também como vocês podem ver a resolução Para mim é muito importante né Porque eu uso muito isso para poder fazer tutoriais aqui no canal e por aí vai Eu posso deslizar direto e tal Embora eu tenha a opção de pastas Se eu vier aqui em fotos Eu vou ter todas as minhas fotos mais recentes Os vídeos e coisas do gênero Eu não tenho uma separação entre fotos e vídeos Mas aqui em cima eu tenho uma galeria que utiliza inteligência artificial Para poder separar as minhas fotos Então eu tenho pessoas, selfies, natureza, capturas Enfim, a galeria vai organizando aqui as suas fotos Conforme ela vai achando que algo se encaixa em algo melhor Só por curiosidade vocês podem ver que eu tirei uma selfie aqui né cara Uma roleplay aí ficou até de foto do Twitter Mas tecnicamente era para ser considerada uma selfie Mas ela não veio parar aqui nessa categoria Embora uma foto aqui do Johnny Silverhand lá do Cyberpunk Que cara é só uma foto que estava aí Eu acho que do Twitter ela acabou sendo classificada E antes que alguém veja isso daqui e fique se perguntando O que é aquilo ali Isso daqui galera, vou só dar um zoom para vocês Faz parte desse vídeo que está aparecendo no card aí Que é um bait, é um troll tá Basicamente a gente carrega uma miniatura aí E uma imagem do WhatsApp E a pessoa abre e é outra coisa Mas como vocês podem ver Essa categoria aqui ela é subdividida em outras Então eu tenho por exemplo aqui Se eu clicar em uma categoria específica de selfies Vai pegar todas as fotos de uma determinada pessoa Isso daqui são prints lá do foto editor Isso daqui são testes também E mais testes e por aí vai Inclusive tem até algo bem legal Olha só Os animes eles foram classificados como uma categoria única de selfie O que é bem estranho aí Mas é bem interessante Enfim né Vai separar aqui por subcategorias Com o Iá Assim como por exemplo a natureza Tem sei lá foto de um gato ali Tem algumas outras coisas que ela tentou classificar Achou que era sei lá Algum animal ou algo do gênero E colocou junto Fora isso eu vou ter é claro Separado aqui por vídeos Mas não é sempre que isso daqui vai funcionar Também vou ter documentos Que sei lá Tem um pouco a mais de texto em tela Então já aparece Tem alguns prints ali de One Piece E por fim eu vou ter filmes Que geralmente são coisas da minha câmera Ou alguma coisa um pouco maior Essa galeria não tem nada de complicado Por fim você pode vir é claro Em configurações E fazer alterações simples Como por exemplo Desativar o agrupamento facial Que vai desativar ali A e A E também alterar para o tema escuro Já que eu sei que muita gente gosta E é só isso Essa é a galeria Sim lembra bastante o Google Fotos Mas é muito mais simples Muito mais Na minha opinião Funcional Ela é mais leve também Porque ela não vai ficar O pano nesse encontro Usando suas fotos Não tem nenhuma conta Da Google Baixou Instalou Deu as permissões Você já pode sair utilizando ela Eu utilizo bastante ela Aqui no meu Xiaomi Mas lá no meu celular Que eu uso no dia a dia Que é o Motorola Moto E5 Eu ainda utilizo pra caramba A galeria da Motorola Que tem um vídeo aí no canal Tem um card aparecendo Eu utilizei essa galeria Durante bastante tempo Nos meus motos anteriores O Moto E2 Esse Moto E5 Também um outro Moto E Que eu não lembro qual que eu tive Acho que foi o 1 E eu também utilizei ela E utilizo inclusive bastante Lá no meu Lenovo K6 E é uma galeria que funciona Pra Androids 6, 7, 8 E eu realmente gosto Para caramba dela Embora seja uma galeria simples Não tenha opções avançadas De edição Diferente por exemplo Lá da galeria do meu Samsung Galaxy A10 Que é a galeria padrão do celular E é a galeria que eu utilizo Apesar de também não utilizar muito Aí sim eu vou ter As mesmas opções Que eu tenho aqui na galeria da Google Só que com muitas opções extras Para poder mexer em filtros Colocar coisas em telas Alterar informações Tanto as mais simples Quanto as mais complicadas E é uma galeria muito boa Se você souber utilizar ali Se você gostar De como ela funciona E é claro que eu não poderia Deixar de falar aqui Da galeria do meu Xiaomi Que é a galeria padrão Que também vinha instalada Cara, se eu abrisse ela aqui E sempre eu pudesse deixar As pastas mais recentes Eu gostaria muito Que ela fosse a minha galeria Principal Só que infelizmente Toda vez que eu abro Ela tenta organizar aqui Cara, de um jeito horrível As minhas fotos eu não gosto Eu tenho que deslizar aqui Para o lado E nem sempre Vão aparecer todas as pastas Dá para vocês notarem A diferença, olha só Essa daqui É a guia que ela está mostrando Com teoricamente Todas as pastas Mas se eu abrir aqui A galeria da Google O resultado que eu tenho É esse daqui Pelo menos para mim Cara, que gosta de ter Tudo separado aí Tintim por tintim Cada foto em sua pasta Eu gosto para caramba De como a Google Deixa isso daqui Que eu abro Eu tenho todas as pastas As fotos mais recentes Às vezes eu quero Alternar rápido Aqui, por exemplo Entre download E alguma pasta Que eu estou usando Para poder fazer edição E é por isso que eu gosto Tanto dessa Só que a galeria da Xiaomi No geral Ela tem alguns recursos De IA também Que eu gosto para caramba E a edição dela Assim como a edição Que a gente tem lá Na galeria padrão Da Samsung É muito boa Infelizmente não funciona A edição aqui de lado Eu tenho que forçar A rotação Beleza Mas eu tenho muita coisa E é claro que ela é Integrada com a minha câmera Então se eu estiver Utilizando a câmera É para cá Que eu venho Depois que eu tirei uma foto E eu vou ter recursos De embelezamento Vou ter recursos Para poder modificar É claro o filtro Tem vários filtros Vou ter recursos Para poder mexer no céu E é claro Se encontrar o céu Porque se você tentar Aplicar um recurso aqui Em uma foto Que não tem o céu Dificilmente vai ser aplicado Nesse caso aqui rolou Mas tem vezes Que vai aparecer Não identificado o céu Eu vou poder adicionar Claro mano Uma infinidade de stickers E tem algumas edições Mais simples Por exemplo Eu quero colocar uma seta Aqui em algum lugar Apontando para algo Em algum print Em alguma foto Que você tem É uma galeria realmente Bem completa Com relação a edição E você também Poder fazer ajustes Na imagem Assim como as galerias Que vêm por padrão Em alguns celulares Hoje em dia Teve uma época Principalmente naquela época Que eu fiz o vídeo Da Motorola Que os celulares Não vinham com galeria Ou vinham com uma galeria Meio ruim Eu sei que muita gente Não gosta do Fotos Eu não gosto do Fotos Cara Eu gosto aqui Do aplicativo Galeria Go Que você encontra Na Play Store Que é o objetivo Maior desse vídeo O porém desse vídeo É que eu mencionei Algumas galerias específicas Para cada tipo de aparelho Então a galeria Da Xiaomi Vai funcionar Apenas aqui A da Samsung também A da Motorola Se eu não me engano É a única Que você consegue instalar Em outros aparelhos Mas por enquanto Essas aqui São as galerias Que eu estou utilizando E é claro Que eu não posso deixar De falar que muitas vezes Eu nem utilizo uma galeria Eu pulo direto Para algum agenciador De arquivos Como um Solid Explorer Ou um Zero Shiver E eu vou lá E procuro o vídeo Ou procuro a imagem Que eu quiser E aí se eu quiser editar Fazer alguma coisa Mais bem trabalhada Eu vou para um editor de vídeo Ou um editor de imagem Mas esse aqui É um caso específico Para mim Essas são as galerias Que eu utilizo Nos dispositivos De hoje em dia Não tem nenhuma Que eu fale Nossa é uma galeria externa Que eu utilizo Até porque as de hoje em dia Tem muito anúncio E tal Mas eu quero voltar A falar desse assunto E falar sim De galerias Um pouco mais específicas Com funções extras Que não sejam Essas tão conhecidas Então caso você tenha Alguma dica aí De galeria Que você utiliza Deixa aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Se ele te ajudou De alguma forma Não se esquece De estar deixando o seu like E é claro Que se não gostou Fique à vontade Para deixar o dislike Comentar o que a gente Pode estar melhorando Galera Mantenha a calma Joguem o jogo Falou E Até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri